Música Existem milhares de tipos de cogumelos espalhados pelo mundo. No Brasil, o shiitake, o shimeji e o pari são os mais consumidos. Então nós achamos aqui no sul de Minas um produtor apaixonado pela fungicultura, um cultivo cheio de curiosidades. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Felício Costa, um produtor rural determinado que há três anos começou sua história com os cogumelos aqui em Gonçalves. Vamos lá comigo? E quem vai nos contar toda essa história é o protagonista dela, o Felício. Tudo bem, Felício? Tudo, tudo. Tudo jóia. Então hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho dessa sua história. Vamos lá, para começar, como começou a sua paixão pelos cogumelos? Que bom, os cogumelos então não eram uma paixão ainda. Eu fui morar fora, fui para estudar em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade vizinha. E eu sempre trabalhei com tecnologia, com telecomunicações e informática. Só que aí chegou uma fase da vida que as coisas ficaram meio bagunçadas. Aí eu tive que parar, organizar minhas ideias e ver o que eu vou fazer. E na época eu voltei para cá. Eu sou nascido e criado aqui na Roça. E embora eu estivesse lá, meu sonho era sempre poder um dia voltar. E aí eu vi uma bandejinha de shiitake e falei, uai, shiitake, Gonçalves, Gonçalves, shiitake. Eu vou fazer esse trem aqui. Então, agora a gente vai conhecer a casinha onde tudo começou, né? Que essa história começou há... Ah, mais de três anos atrás. Mais de três anos. Quando surgiu aquela história que eu estava te falando, né? Eu vou produzir esse trem aqui, mas eu vou fazer que jeito, eu vou fazer aonde. E aí começou todo o estudo de mercado, estudo de viabilidade, quesitos técnicos. E o nosso desafio foi sempre fazer, até hoje, né? O melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Então a gente sempre bateu nisso. E na época eu tinha o melhor que eu tinha era esse aqui. Aí hoje você pode ver aqui que virou o nosso galinheirinho. Mas você pode ver, é um espaço aqui de nove metros quadrados. Aí a gente adaptou aqui umas prateleirinhas. A nossa primeira produção tinha 50 saquinhos desse aqui. É mesmo? É. Daí a gente começou a colher. Aí esse espacinho ficou pequeno e a gente ampliou. A gente colocou esse verdinho do lado. Nós pegamos um paiózinho da tia minha que tem. Aí, peraí, tá virando bagunça, né? Aí vamos organizar as ideias, é isso mesmo que a gente vai fazer. Então vamos direcionar. Nesse processo todo a gente foi profissionalizando e dando o toque que a gente podia, né? Quando vocês começaram, vocês não sabiam nada de cogumelo? Ou já sabiam alguma coisinha sobre a produção? Olha, Malemar tinha comida. A única coisa que a gente tinha de cogumelo, na verdade, é um pouco de folclore. Que isso tem no Brasil. Porque o cogumelo, quando eles falam que quando o saci morre, ele vira um cogumelo. Aí tem até amigo que fala que você tem um cemitério de saci aqui. Então, assim, a gente não sabia nada. Então a gente teve que pegar, estudar. E a gente tem, no Brasil, tem muita dificuldade porque não tem material técnico. Então a gente teve que estudar muito, pegar coisa de fora, trazer pra cá, adaptar. Hoje a gente produz o quê? A gente tem a produção de shimeji, né? E shiitake. Na verdade, assim, é o nome comercial que o Brasil deu. A gente distribui, né? O cogumelo Paris. A gente faz três. Mas cogumelos comestíveis, tem até um chefe de cozinha que fala que todos são. É uma diferença que alguns você come uma vez só. Mas, assim, falando de fungo, a gente tem mais de três milhões espalhados por aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é um galpãozinho. A nossa estrutura, como eu te falei, é um pouco rústica, né? Mas aqui é onde a gente faz a primeira etapa pra produção de shiitake. Aí aqui, você tá vendo que ele tá ainda aqui em pó de serra? Ele precisa ser esterilizado, né? Então, ele tem uma temperatura X, um tempo X que ele precisa passar. Então, o que que acontece? Depois que ele passou por esse forno, que ele foi esterilizado, eu quero que só o cogumelo apareça aqui. Então, a gente coloca, depois da esterilização, o fungo shiitake e ele vai colonizar todo esse composto. Entendi. Então, depois que o composto tá totalmente tomado pelo fungo shiitake, aí que a gente vai iniciar a produção. Nossa, mas é muito legal essa sala de produção do shiitake, né? É um pouco diferente, né? É muito diferente. Então, tá. Então, agora ele saiu do saquinho. Isso. Aí, todo aquele processo que a gente viu lá da produção, do substrato, aí depois que ele passou aquele ciclo de 90 dias, ele já tá pronto pra abrir, ele vem pra cá. Aí, a gente pode ver duas etapas diferentes. Aqui, se vocês olharem, ele tá começando a brotar. Tá vendo? Então, isso aqui é legal. Vamos ter bastante cogumelo semana que vem. E aí, o cogumelo, ele leva em torno de seis dias pra ficar o tamanho, o ponto ideal de colheita. Vou pegar um aqui no ponto de colheita pra vocês verem como é que é. Nossa, que lindo. Aqui, ó. Ah, mas como que é a colheita? Como é que vocês fazem? Como é que é? Então, Lu, é um trabalho, assim, é muito meticuloso, tá? É um processo 100% manual. O que a gente faz? A gente pega bloco por bloco na prateleira e a gente olha aqui. O segredo do ponto de colheita dele é o chapéuzinho. Se o chapéu tá aberto, ele soltou a estipe dele, o chapéuzinho aqui, ele formou essa sainha, né? Tá no ponto de colher. Então, tá vendo que esse tá fechadinho? Então, esse não tá no ponto. Então, a gente pega esse bloco, a gente corta aqui com a tesourinha um cogumelo e vai respeitar o tempo de cada um. Como que a gente faz no dia a dia? Só pra vocês entenderem como é que é. A gente vem e pega o bloco com a mão mesmo. Aí a gente vem, ó, só apoiar aqui, a gente corta. Pro pessoal consumir cogumelo também, como que a gente sabe como que um cogumelo tá bom, né? Primeira coisa, ele tem que tá bem branquinho, essa parte de baixo dele aqui. Olha esse aqui, ó, um cogumelo mais fresco que esse aqui, não tem jeito. Aham. Né? Então, não pode apresentar cheiro, a não ser um cheiro bem levinho do característico cogumelo. Mas qualquer odor não é legal. Então, Lu, agora a gente tá aqui na produção de shimeji, que a gente tem vários cogumelos já no ponto de colheita, ó. E como que a gente sabe que é o ponto de colheita? Aí a gente tem que olhar o caixinho, tá? A gente vem, é um por um, tá vendo que aqui tá cheio dos caixinhos grandes já? Uhum. Aí a gente vem e colhe. E esse aqui a gente já pode comer ele assim. Já. Quer provar? Quero. E é uma delícia, né? É, ele é muito leve, né? Ele é muito prático, é muito rápido de fazer. E ele é um, como assim, tem um sabor bem característico, mas ao mesmo tempo neutro. Então, isso dá uma possibilidade de infinidade de pratos na cozinha. A gente vai começar com a salada crua de cogumelo Paris. A gente vai pegar depois aqui no clássico, shimeji na manteiga e shoyu, né? E aí depois a gente vai encerrar com a brusqueta de cogumelo. Vamos conhecer um pouquinho de cada cogumelo. Muito bom. Tá aprovado? Super aprovado. E o que vale a gente ressaltar é que é um processo muito rápido, né? É uma cozinha muito simples, muito fácil e saborosa. Embora às vezes as pessoas tenham aquele pensamento de, ah, é uma coisa sofisticada. Não, pelo contrário, é uma coisa que precisava estar na mesa de todo mundo. Porque primeiro que é um alimento com valor nutricional que agrega para a saúde, né? Ele é livre de gorduras, os cogumelos. No Brasil hoje, a Embrapa supõe que nós consumimos 288 gramas per capita por ano. A NPC, que é a Associação Brasileira de Produção de Cogumelos, ela estima que a gente consuma 160 gramas por ano. Enquanto você vai viver na Europa, a média é entre 4 e 5 quilos. No óculos. Na China, por exemplo, na Ásia, o per capita é 8 quilos, 8,5 quilos. Nossa, é muito. Então a gente tem, não se tem a cultura, não se tem o conhecimento de comer. Mas quem tá olhando, se interessou, pode comer, é gostoso, é nutritivo. Além de tudo, é livre de gorduras. Que pra quem tá pensando na dieta, pode comer que faz bem. Bom demais, é delicioso. E tá aprovado? Super aprovado. Tanto que hoje a gente fica por aqui, mas eu não vou embora não. Vamos acabar de comer, né? Ah, vamos aproveitar. Até o próximo. Achamos aí, Miros.